Oi pessoal, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar a aula de hoje, aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que tem achado dos modelinhos, compartilha com quem possa gostar desse tipo de aula e também aproveito para te pedir para comentar aqui embaixo de onde tu conhecer o canal, se foi através do Pinterest, se foi aqui do YouTube mesmo, TikTok ou alguma outra rede social, tá? E já adianto para vocês, quem quer algum modelinho de barrado específico, tipo carreira de vai e vem ou carreira única, está tudo separadinho nas playlists aqui, acessa as playlists que tu consegue encontrar com maior facilidade aquilo que tu pode estar procurando, tá? Então agora bora para lá. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelinho de barrado, super fácil, modelinho com leque, para quem estava pedindo aí um modelinho com leque, leque e picô, né? Aqui eu utilizo o fio Camilla Fashion, no Tex 300 e trabalho com a agulha correspondente de número 1,75, tá? E faço num paninho de amostra, que é esse paninho furadinho, que é o paninho de ponto cruz. Agora bora para a aula. Bom pessoal, vou começar aqui pelo lado direito do tecido, tá? O modelinho de hoje ele é múltiplo de 4 mais 1, então eu deixo um pedacinho do meu fio para remate, laço a linha, subo aqui até a lateral da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do fio, faço duas correntinhas para chegar aqui no canto, aqui eu faço o furinho no tecido e faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e aqui faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Lembrando então que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 4 mais 1, isso significa que eu vou contar um caseado, no caso aqui tem o 1, né? E depois sempre de 4 em 4 em 4 em 4 até o final da lateral, tá? Se tem alguma dúvida de como fazer o caseado, aqui na descrição do vídeo tem uma aula só sobre o caseado, tá? De forma bem simplificada, bem devagar, ponto a ponto, até o final dele, inclusive a emenda aqui, tá? E arremate. Então, eu vou concluir aqui e já volto. Finalizando o caseado, já subi com ponto baixíssimo até o meu canto, aqui eu vou subir com 3 correntinhas pra dar a altura de 1 ponto alto, vou laçar a linha na agulha, vir dentro aqui do meu caseado e vou fazer 2 pontos altos, um pra cada correntinha, tá? Aqui. Vou fazer 1 ponto alto sobre o ponto baixo alongado, aí aqui eu faço apenas 1 correntinha, laço a linha, pulo esse caseado, nesse seguinte eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro do mesmo caseado e faço mais 2 pontos altos. 1, 2, tá? Faço 1 correntinha, laço a linha, pulo esse caseado sobre o ponto baixo alongado aqui e faço 1 ponto alto. alto, ó, vai ficando assim e agora eu começo a fazer como se eu tivesse no início, eu vou sempre repetir isso aqui, tá? Ó, esse primeiro ponto alto é como se fossem essas 3 correntinhas. Então, laço a linha, venho dentro aqui do caseado, faço 2 pontos altos. 1, 2, faço 1 sobre o ponto baixo alongado, faço 1 correntinha, laço a linha, pulo esse caseado, nesse seguinte, faço 2 pontos altos. 1, 2, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. 1, 2, opa, escapou tudo, ó. Vamos lá. Faço a linha, venho aqui e faço o ponto alto. Faço 1 correntinha, laço a linha, pulo esse caseado, ó, sobre o ponto baixo alongado, começo com os 4 pontos altos de novo, tá? E sigo assim até o final da carreira. Finalizando a carreira, gente, ó, vou terminar em bloco de 4 pontos altos também, fiz 1 ponto alto sobre o ponto baixo alongado, 1 dentro do caseado, faço mais 1 dentro do caseado, né? Porque são 4 pontos altos e vou fazer 1 no ponto baixo do cantinho aqui, tá? Assim. Viro o meu trabalho, vou subir aqui com 3 correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto, e repito o ponto alto. No caso aqui, a gente vai repetir a mesma carreira, tá? Então, vão ser 4 pontos altos sobre os 4 pontos altos que a gente fez na carreira anterior. Vem aqui, e aqui fazendo ponto alto. aí, faço 1 correntinha, laço a linha, pulo aqui, ó, nesse intervalo no centro do leque, e faço os 2 pontos altos. 1, 2, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 2 pontos altos. 1, 1, 2, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, esse pontinho alto e faço, repito, né, os 4 pontos altos daí. 1, 2, 3, 4, faço 1 correntinha, ó, gente, vocês viram que eu errei? Eu fiz 2 correntinhas aqui, é só 1, tá? Daí, 1 correntinha, pula pro centro do próximo leque e repete, tá? Vou desmanchar aqui e arrumar, continuar dessa mesma forma até o final da carreira daí. E, chegando ao final da carreira, fiz uma correntinha, laço a linha, repito aqui os últimos 4 pontos altos, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, subo aqui com 3 correntinhas de novo, vou repetir mais uma vez a carreira, tá? Venho no seguinte ponto alto, repito ponto alto, laço a linha, venho no próximo, repito ponto alto, laço a linha, venho no próximo e repito ponto alto. Faço 1 correntinha, laço a linha, pulo pro centro do leque e repito o leque, tá? Vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço 2 pontos altos de novo, 1, 2, faço 1 correntinha, laço a linha, pulo aqui, ó, pro próximo ponto alto e repito os 4 pontos altos novamente, tá? Então, vai ser a mesma coisa até o final da carreira e a carreira vai ser exatamente igual a primeira e a segunda, tá? Eu vou seguir aqui, ó, fazendo dessa mesma forma, concluindo eu volto pra mostrar a próxima. Finalizando a carreira, laço a linha, venho aqui, ó, na segunda correntinha, né, e faço o último ponto alto aqui, ó, pra ficar a lateral bem retinha, tá? Ficou assim o nosso pontinho, viro o meu trabalho nesse sentido, subo aqui, ó, com 3 correntinhas pra dar altura de 1 ponto alto, laço a linha, venho aqui, ó, dentro desse segundo ponto alto, vou repetir. A quarta carreira também vai ser igual as demais, tá? Então, eu vou repetir os 4 pontos altos aqui. Opa! Aí, eu faço 1 correntinha, laço a linha, repito o leque também dentro do leque, tá? Ó, 1, 2, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 2 pontos altos. 1, 2, faço 1 correntinha, laço a linha, pulo aqui, ó, pro próximo bloquinho de pontos altos, e repito os pontos altos, tá? 1 pra cada aqui. E assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Repetindo esse pontinho, sempre bloquinho de pontos altos sobre bloquinho de pontos altos, e leque sobre leque. Finalizando a carreira, laço a linha, venho aqui, ó, faço 1 ponto alto, viro o meu trabalho nesse sentido, agora a gente vai fazer a nossa última carreira, os pontos altos a gente vai repetir, então, vou subir com 3 correntinhas, laço a linha, venho pro segundo ponto alto, repito o ponto alto, laço a linha, venho pro terceiro, repito o ponto alto também, laço a linha, venho pro quarto ponto alto, e repito ele também. aí, eu laço a linha, pulo pro centro do leque aqui, e faço 1 ponto alto, subo com 3 correntinhas, retorno aqui nessas 2 alcinhas, ó, pra fazer 1 ponto baixo, e formar o picô. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais 1 ponto alto, subo com 3 correntinhas, retorno nessas 2 alcinhas, e faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui dentro e faço 1 ponto alto, subo com as 3 correntinhas, venho aqui, ó, nessas 2 alcinhas, faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço 1 ponto alto, tudo dentro do mesmo leque, tá? Tô fazendo todos os pontos altos aqui, subo com as 3 correntinhas, retorno aqui nessas 2 alcinhas, faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço 1 ponto alto. Laço a linha, pulo aqui pro próximo ponto alto, ó, aí eu vou fazer 4 pontos altos, né, 1 pra cada ponto ali da carreira base, pra cada ponto do bloquinho. aqui. Vai ficar assim o nosso barradinho, tá? E eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó, a gente vai ter 5 pontos altos com 4 picôs, vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Laço a linha, venho pro centro do leque aqui, faço 1 ponto alto, deixa eu soltar um pouco o fiozinho aqui, pra ficar mais fácil de trabalhar, subo com 3 correntinhas, venho aqui nessas 2 alcinhas e faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço 1 ponto alto, subo com as 3 correntinhas, venho aqui e faço 1 ponto baixo, laço a linha, retorno aqui, ó, dentro do meu leque, faço mais 1 ponto alto, subo com as 3 correntinhas, venho aqui nessas 2 alcinhas e faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço 1 ponto alto, faço 3 correntinhas de novo, retorno aqui nessas 2 alcinhas, faço 1 ponto baixo, laço a linha e faço mais 1 ponto alto, laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e repito ali os 4 pontos altos, tá? Nosso barradinho ele vai ficando assim. Aí eu sigo assim até o final da carreira, concluindo, eu termino com os 4 pontos altos aqui, como eu terminei nas carreiras anteriores, tá? Com o quarto ponto alto bem na segunda correntinha, pra ficar com a lateral bem retinha. Então, o barradinho de hoje foi esse, espero que tu tenha gostado, que tu tenha entendido. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse barradinho super fofo e lindo, pra ele eu utilizo essas duas cores. Tchau, tchau! E aí